O criminalista Alberto Toron deu uma entrevista ao jornalista e escritor Fernando Moraes em seu blog chamado de Nocaute. No bate-papo, o advogado fez duras críticas ao modus operandi da Lava Jato. Ela teve sucesso por causa das prisões preventivas, então o sujeito era empurrado para a delação. E no ponto em que gerou grande polêmica, que a OAB, autora de uma das ADCs que questionam a prisão em segunda instância, que a OAB está acovardada. Nós deveríamos contar com a OAB, mas a OAB hoje, ela está acovardada, acoelhada. Dizem até que o presidente do Conselho Federal, e eu digo isso com pesar, porque eu conheci o nosso presidente quando ele era presidente de Porto Alegre, que tinha um comportamento exemplar, mas está calado agora. Em dura nota de resposta, Cláudio Lamar, que é presidente nacional da OAB, afirmou que não é função da ordem atuar em defesa dos clientes dos advogados. Disse que a ordem defende de forma intransigente o devido processo legal, e ainda que a advocacia não é uma profissão para covardes, e que a covardia está na postura de um advogado querer usar a OAB para defender suas causas pessoais e sua ideologia. Rebatendo a nota, vários institutos de direito se manifestaram surpresos com o fato de o presidente da OAB misturar o advogado com seu cliente, na confusão que, em geral, fazem os leigos, ou seja, os não afetos, às questões eminentemente jurídicas.